Quando a gente fala da saúde, a gente fala em cuidar das pessoas. Esse é o problema que nós estamos tendo, lamentavelmente, no nosso Estado. A saúde tem que ser absoluta prioridade. Os nossos hospitais regionais que nós estamos propondo dentro da nossa campanha, vêm exatamente em encontro a essa necessidade do Estado. Cada região de Minas tem que ter um hospital com alta complexidade, capaz de realmente resolver os problemas que hoje são trazidos para Belo Horizonte, para os hospitais. Acabar com as filas, pagar bem o profissional da área. E, sobretudo, nós temos um projeto que eu, como senador, voltando no dia 4 à Brasília, para terminar o meu mandato, eu vou continuar, que é a proposta do Fernando Pimentel, de fazer o ProUni Saúde. Nós temos muita dificuldade de arranjar médicos para as cidades do interior, ninguém quer ir, lamentavelmente, ninguém quer ir. Então, nós vamos fazer a bolsa de estudos para o estudante de medicina e ele vai repor este custo da bolsa, voltando para a sua cidade, para a sua comunidade, onde ele vai prestar três anos de serviço, como médico, à sua cidade, para o seu povo, à sua gente. E, ao mesmo tempo, nós vamos ter que fazer, sim, uma completa remodelação dos hospitais existentes, porque os hospitais estão todos com os seus equipamentos, precisando de modernização, precisando de recursos, os hospitais estão sem custeio. Muitos estão quase fechando por causa disso. Nenhum governo, nesses últimos 15 anos em Minas Gerais, fez o repasse dos 12% para a saúde e, mesmo depois da emenda 29 ter sido aprovada, não está regulamentada, ninguém conseguiu passar os 12%. Todos nós vamos assumir este compromisso. Agora, é importante lembrar que o órgão que congrega os secretários de saúde de Minas Gerais diz que, hoje, as cidades estão marcando com 59% de todo o custeio da saúde. E isso, certamente, pesa nas cidades. O governo do Estado tem que repassar esses 12%. É um compromisso. O compromisso tem que ser assumido e tem que ser cumprido, porque é assim que nós vamos, por exemplo, reduzir a mortalidade infantil em Minas Gerais, que, hoje, está em 14,7%. É assim que nós vamos poder cuidar das pessoas, dando a elas um bom atendimento médico. É um compromisso que você assume e que nós assumimos também, o repasse dos 12%. É um compromisso.